Este aviso é para todo o Brasil, tanto para os do ministério, como aqueles que não têm ministério. Depois que a pessoa entra, perdeu, aí vem buscar o lugar. Lembre-se disso, se a pessoa escolheu se candidatar, ele escolheu largar o seu lugar. A escolha dele foi candidatar-se, fica no que escolheu, porém o ministério na igreja não tem mais.